Bom dia! Aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Convidar aqui vocês, gente, pra nós projetar. Tá aqui, ó, minhas maravilhas aqui. Falei que esse ano, desde o ano atrasado, que eu digo que eu vou fazer comigo assim, casa de ferreiro, espeto, né, de pau, não. Casa de crocheteiro, ó. Olha, olha só. Aqui, ó, olha o que eu fiz. Tirei pelo canal da Tia Graça. Isso aqui vai pra um lugar bem especial. Uma estrela cadente. Tem a estrela aqui, ó, nos outros vídeos. E deu uma maratonada aí que vocês vão ver. Que eu fiz essa estrela em três espessuras de barbante, no barroco seis. No barroco quatro. E na duna, fiz essas arvorezinhas, bolinhas. Tudo vai pra um lugar especial. Essa semana ainda vocês vão... Aqui eu fiz três arvorezinhas. Cadê a outra aqui? Vocês vão ver a fotozinha aqui de dentro que caiu. Aí são o meu anjo Maezio. Minha anja Giuliane. Mas já tem um aqui até com sininho, ó. Ih, floquinho de neve. Então, gente, tudo isso aqui que eu tô fazendo. Mais um aqui. Isso aqui eu não lembro se foi do Samuel Ramos, de qual for o canal que eu tirei. Mas vocês vão ver bem aí que eu... Não é nada de criação minha. Minha criação já está gravada ali o vídeo. Vou soltar só mais perto de dezembro. Então, tô aqui, ó. Minhas ferramentas principais aqui na mão. Que são de dois... De duas medidas aqui. O de dois e meio e o de dois. Então, vou já começar a ter mais outro saco aqui. Tá cheio. Um monte aqui pra me fazer, ó. Só não essa. Essa daqui eu não vou fazer. Fazer nada com ela, não. Pra nada a mão. Isso aqui também é outro negócio que tá começando. Aí, está aqui, ó. Está aqui. E Carmen Artesan está aqui pegada pra fazer uma outra estrelinha. Já tem várias começadas. Quando eu começo, começo um de cada cor. Que é pra mim enfeitar. Essa parede aqui vocês estão vendo branca, né? Mas, logo, logo. Amanhã ou depois vocês verão bem colorida. Então, está aqui, gente. No que eu gosto de fazer. Olha como é que tá a minha sala. Peraí, ela parou. O pessoal vai ligando. É só clicar no... Pois é, gente. Como eu estava dizendo. Então, esse é o videozinho de hoje, ó. Fazendo o que eu gosto. Aqui, ó. Pra coluna ficar bem retinha. E... Aí, ó. Um pouquinho do que eu fiz. Tenho muito guardado aqui pra dentro. Estou organizando tudo. Chegando no final de ano. Quero dar uma geral. Até meu pé de planta pular. Ó, está pendurado. É crochê. Suporte de crochê. E agora só está faltando. As quatro pessoas alufadas desse jogo de sofá. Só faltam quatro. Já tem a marrom aí. Fazer só a parte de trás. E eu vou fazer tudo nesses mesmos ritmos do tapete. Do pano de... Da mesa de centro. Das almofadas. Da manta. Dessa outra partezinha que eu coloquei aqui. Como ficar pegando poeira. A gente bota no pé em cima. Ó, como eu faço crochê aqui, ó. Tranquilo. Então, gente. Esse é o video de hoje. Até o próximo video. Se Deus quiser. Deus quer. E Deus pode. Porque Ele é nosso Pai. Todo poderoso. Criador do céu e da terra. Amém. Amém.